Eu vim aqui fazer um desabafo, meu nome é Nelcio Antônio Nicoli, para quem não me conhece, e eu estava indo na pracinha com as crianças, primeiro, faz uma hora e meia atrás, estava indo na pracinha, levando aqui meu sobrinho e minhas duas meninas. Aí o que aconteceu? Tinha minha mulher e minha cunhada junto, parei ali no CTG, vi o evento do motocross, de repente o que aconteceu? Veio o vereador, o nobre vereador, Lille, do PT, e veio atropelar todo mundo, estourando o barreiro de contenção, aí desembarcou, falou que não ia mais ter evento, e a sorte é que eu tinha jogado as crianças para um lado, por dois metros, a organização não segura o carro, ele atropela a nós, atropela essas crianças no centro. Aí desembarcou o Jackson, filho do Lille, o Lille e o tal de Martiano, que trabalha no estofamento do ZENAT, me pularam, gente, me encheram de soco, coisas, arrancaram o adesivo aqui do PT, do Bolsonaro, me grudaram nas costas, cheio de soco, caindo no chão por agressões, e aí vieram, encheram o carro de pedrada, de bordoada, venham ver, gente, olha aqui, cortou as minhas crianças aqui, dentro do carro, gente, tá aqui, o que que vamos fazer com essa gente, gente? Cara, eu sou deficiente físico, não falei nada, não abri a boca, apaiei no chão, caindo esticado, com três homens, se dizendo assim, nós estamos armados, temos arma dentro do carro se precisar, nós somos petista e não vamos engolir essa derrota, eu não abri a boca, gente, caindo no chão, com o adesivo do Bolsonaro nas minhas costas, e o PT me esmagando, me batendo, me surando, só que vai ter troco, vai ter troco porque o corpo de lito foi feito, eu quero justiça aqui em Jamorá, eu nunca fiz nada, gente, sou um cara inocente, um cara aposentado por invalidez, e aqui as crianças apoiaram junto comigo, a minha esposa, a minha cunhada, sofreram agressão, o Lílio, o Noabre Lílio, vereador, falou o seguinte, que o conselho tutelar aqui em Jamorá não servia para nada, que a minha esposa, a Valesca, como conselheiro tutelar, era um bando de vagabundas, por isso, olha aqui, gente, esse sangue aqui vai ter preço, vai ter preço muito caro, está dito! Tchau, tchau!